6 e 55, 5 minutos para 7 horas da noite, ao vivo, Marcos Couto está exatamente no novo ponto turístico. Olha, muita gente brincou, disse que eram os bonecos de Olinda, de Jackson Barreto. Olha, quando a gente passa por lá, o que eu tenho visto de turista desde ontem é uma coisa fantástica. Marcos Couto, foi não Marcos? Exatamente isso, Gilmar. Estamos aqui na Avenida Ivo do Prado. Do nosso lado esquerdo está o Museu da Gente Sergipana. E ao nosso lado direito, este mais recente ponto turístico de Sergipe, que é o Largo da Gente Sergipana. Várias personalidades se fizeram presente na inauguração deste empreendimento, do governo do Estado, em parceria com o Instituto Manese. Ao longe a gente consegue observar ali, aqueles primeiros bonecos, ou aquelas estátuas, o Lambi Sujo e o Caboclinhos. Depois, o Bacabarteiro, ali, ao seu lado, tem ali, olha, o Cacumbi, parafuso, aquele de branco lá. Na parte central, o Barco de Fogo, em homenagem ao município Sergipano de Estância, que é aí os festejos juninos. Logo ali, aquele boi lá, representa o Reisado. Exatamente isso. Chegança ali, mais adiante, vem aí a Taieira e, claro, ali o São Gonçalo. Todo esse material está agora à disposição do povo Sergipano, em especial para você que visita o nosso Estado. É um empreendimento em parceria, como já falei, do governo do Estado e do Instituto Manese. Observe que o Largo, aqui da gente de Sergipano, tirou foto, minha amiga? Boa noite. Qual a impressão que a senhora está tendo? Maravilhosa. E o senhor? Está ótimo. Você está daqui mesmo? Eu sou de Itabaiana. Itabaiana. Isso. E veio prestigiar. Isso. Obrigado, boa noite. Aqui, algumas outras pessoas aqui sentadas. A senhora, boa noite. Veio prestigiar, veio tirar fotos, veio se encontrar com a família, como é que é? Estou aqui com minha irmã, que é de São Paulo, meu cunhado e uma irmã do coração. Realmente, é que está bonito, mas só que esse dinheiro poderia ser emprego na saúde, né? Poderia ter comprado a máquina de radioterapia, né? Que o pessoal tanto clama, né? Eu não vou dizer que não está bonito, tá? Mas poderia ser emprego o dinheiro na área da saúde, na compra da máquina, né? Da cirurgia. Muito obrigado pela sua entrevista. E aqui, outras pessoas aqui. Amigo, boa noite. Veio trazer a família para cá também? Sim, nunca não. Essa é a primeira vez que chega aqui? Não quero entrevista não, amigo. Mas essa é a primeira vez? Não, não, não é não. Gostou e retornou? Sim. Obrigado aí pela sua entrevista. Aqui, algumas pessoas, Gilmar. Estão aqui embaixo do barco de fogo. O casal aqui, os casais aqui. Estou vindo de onde? De Muribeca. Muribeca. E aí? Muribeca também. Qual a sensação de vocês agora estar aqui no Largo da Gente Sérgio Pana? A sensação é diferente, bonito, né? E a senhora? Também. Senhorita? Senhorita. E você? É uma beleza artificial e, ao mesmo tempo, natural, né? Então, estamos admirando cada vez mais. Está ficando muito bonita. Vale a pena vir conferir? Vale a pena, sim. Então, não perca tempo. Vem você também prestigiar esse empreendimento, esse momento ímpar para o povo sergipano. O Largo da Gente Sérgio Pana. Marcos Couto, com a imagem de Miro Ribeiro, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar.